Confronto, confronto com muito peso, sim, cada uma ali tentando, sabe, tirar um pouquinho melhor, a VK esperando, garantir que essa é uma vitória, a Los querendo continuar no ritmo e tá aí, vamos então para os picks e bans dessa primeira partida. É isso, Stalker, vamos que vamos, vivo o Cades, Los Grandes aí na telinha pra vocês, valendo o final, aqui o título do CBLOL Academy, dois times, vai ser um título inédito, né, que a gente vai ver aqui, e inclusive com jogadores aí um pouco misturados, novatos, com o pessoal que já tem uma breve experiência aqui pelo nosso competivo, mas já começamos aqui com o foco em cima dos atiradores, ó, o Celo já tá mostrando a animação. Tá no ritmo, bom é isso, bom na final que mostra essa animação e não deixa aquela tensão, né, no ar, então provavelmente a gente pode ver um jogo muito mais solto, né. E eu quero destacar também a torcida aqui no CBLOL Academy, sempre dando show, todos os dias aqui nos playoffs, fazendo, cantando, e a galera tá lá empurrando o time, e aí faz a festa ainda mais bonita, passa essa energia pros jogadores e a gente consegue ver também, né, refletido aí no semblante deles. Mas vamos falar um pouquinho de picks e bans, porque além do Lucien, a equipe da VKS também retira a Jinx, e do outro lado, o Lee Sin do Xing, não tem como, né, cara, deixar do lado azul ele se li sem passar pode ser um grande problema, então já retira o Lee e retira também o Rakan, que o Telas tá 100% com esse campeão, 5 jogos, 5 vitórias. Entre os suportes, né, eu acho que faz muito mais a carinha do Telas, porque ele é um cara que gosta de influenciar em mapa, rotacionar, então o Rakan, Nautilus, eu vejo muito mais a carinha dele, enquanto do outro lado, o Mido, ele é um cara que joga muito mais pro céu, ele não faz tantas rotações assim, ele tem uma preferência mais voltada pra magos de piozinho, como por exemplo, Nami, Karma, Lulu. E tá aí, hoje a gente não tem Lucien, não tem Jinx, não tem Aphelios e não tem Zeri. Pera aí, 4 bans de atiradores de 6 só nessa primeira rotação, a galera aqui entendeu o quanto os AD carries fazem a diferença, dois jogadores com experiência já, de um lado o Mikão, do outro o Celo, então algumas opções foram retiradas, mas tá aí, a Zaya com o primeiro pick e a equipe da Los Grandes vão mostrando o Varus. É, a Los Grandes vai depender de um suporte bom também, viu, Mido, vai ter que trabalhar um pouquinho pra conseguir combar com esse Varus, já no outro ponto o Mikão jogando com essa Zaya, tem ali um pacote de habilidades que consegue se resolver sozinho, então não vai ter tanta necessidade desse auxílio do Telas, mas o Mikão vai ter que ter os melhores posicionamentos pra conseguir jogar bem com essa Zaya. Olha tanto que a prioridade no bot tá tão alta aqui, a Sejuani passou também, ninguém falou nada, assim, pelo menos trouxeram essa opção de Maokai na volta por parte da equipe da Los Grandes, do outro lado a Vivo Kate Stars tá mostrando esse Wukong, a Los Grandes que normalmente monta uma composição mais voltada pra teamfight mesmo, mid, late game, e a Tabs ressaltou super bem a questão do snowball que a Vivo Kate Stars gosta de criar no comecinho, então talvez a gente pode ver um pouquinho deles acelerando um pouco mais esse jogo junto com esse Wukong, N sendo mostrado aqui, que é um dos principais campeões do Laleco, o Laleco gosta de jogar com esses mid laners de setup. Cara, e você ter essa duplinha aqui de Okong e N é muito forte porque é o jeito que a equipe da VKS gosta de jogar esse mid jungle, normalmente eles estavam fazendo isso com o Lee Sin, né, Lee Sin e N, justamente por conta desse setup que você muito bem destacou, Ravena, com o Lee chegando com aquele dano explosivo, e o Kukong também consegue fazer isso porque ele pode chegar com o seu W, então ele pode chegar invisível na lane e aí tem um combo que pode ser muito forte. Do lado da Los Grandes agora a gente vê esse Jace que por enquanto é flex, né, já que a gente viu que tá na pool do Neys, e é um campeão que o Hidan gosta bastante, e agora vamos observar aí a segunda rotação de banso. Já focando um pouquinho na rota superior, o Kenen foi retirado, que tem sido também uma das escolhas em que o Tyrin tem se apoiado bastante, ele apareceu muito com o Kenen, Sion, inclusive o Sion dele, apesar da derrota, de uma partida que ele teve como derrota, ele só teve uma morte com o Sion, então é um Sion que pode dar medo, inclusive pode habilitar a Vivo Kade Stars a querer jogar um pouco mais pra esse bot side, jogar o Sion só pra segurar lá a roda superior lá, Gloss? Eu acredito que provavelmente é o que deve acontecer nessa série, como a gente até comentou um pouco quando viu os Power Peaks, os dois tem jogado mais de tanques, são dois jogadores que gostam muito de lutadores, só que tem jogado bastante de tanques também justamente pra ser essa linha de frente da sua equipe, considerando que eles precisam garantir o máximo de tempo possível pros seus atiradores baterem, causarem todo aquele dano, então eu acho que vai ficar realmente do meio pra baixo e em cima um pouco mais de tanques. E os últimos dois bans da equipe da Vivo Kade Stars focados totalmente no Hidan, tiram então o Jax, que ao longo de todo o split ele conseguiu performar super bem com esse Jax, tiram também a Gwen e aí sobra a escolha pra ele poder jogar com quem sabe o que sente. A título de curiosidade, o Jax do Hidan, ele tá com 100% de vitória na fase regular e 90% de banrate durante os playoffs. Não tem como deixar passar, cara. Ai, porque não sei o que, o Jax tá fraquinho, não sei o que. Aí você vai ver o campeão, você vai ver o campeão e tá simplesmente absurdo. Mas cara, a gente teve que sante, então a escolha pro lado da Los Grandes, assim como a gente havia falado, que também continua flex, é muito importante a gente destacar que continua flex, mas olha a VKS, vem de Malfit e Amumu, Malfit que tem aparecido bastante aqui nos nossos playoffs e aparece aqui então pra essa rota superior pra fazer frente a quem sabe o que sente. E o Amumu então pra fechar aí essa rota inferior. Aí então, fechado o Amumu pra jogar junto com essa Zaya. No outro lado a gente tem a escolha então de Renata Glessick pra fechar pela equipe da Los Grandes. Um ponto que eu vejo aqui primordial pra equipe da Los Grandes é que eles criaram já o setup de iniciação, vão ter uma backline estruturada e precisam defender bem essa backline. Um ponto em cima disso foi aquele band de Kennen. O Kennen poderia quebrar, poderia chegar flanqueando e complicando um pouco dessa questão de posicionamento. Então montou-se uma estratégia pra todo mundo ter o seu timing correto ao longo da luta. Demais. Hidan junto com o Enel fazendo essa front, né, tanto pro Jace quanto pro Varus, mas do outro lado eu vi o Kid Stars montou uma composição que, de certa forma, tem um umbo-combo muito forte, com muito dano explosivo e traz muito controle de grupo, Aguilas. E aqui é um ponto importantíssimo, Ravena, porque se o primeiro campeão cai no primeiro controle de grupo, irmão, já era. Isso é muita coisa em área. Você tem Amumu, você tem o Kong, você tem o Malfit. Então, muito cuidado pelo lado da equipe da LOS, porque juntos, ali em espaços pequenos, especialmente com a testação de objetivos, essa composição da Vivo Kid Stars é muito forte. Então vamos pro jogo, vamos pra Summoner Swift pra iniciar esse confronto. O primeiro jogo da grande final do CBLO Academy. Los Grandes contra a equipe da Vivo Kid Stars. Aqui na disputa pra se tornar o campeão inédito da Academy. Vamos que vamos, Sucker! As porteiras estão abertas aqui de Summoner's Rift. Não sei bastante do que as duas equipes estão trazendo de proposta, né, pro nosso Rift. Mas a LOS precisa tomar muito cuidado. Eu sinto que eles precisam snowballar mais nesse comecinho de jogo, principalmente tendo um Jace, tendo um Varus, jogar mais em cima de torres pra abrir mais espaço de mapa. E aí sim, eles conseguirem controlar melhor os objetivos, porque senão vai acontecer muito bem o que você falou, Laguas. Se a VKS tomar conta desse rio, vai ser muito difícil de tentar algum contesto. O Nels já foi identificado, ele brigou com o Sting, mas fala, sai pra lá! Aqui não, agora não! Agora não, relaxou aí. A galera tá entrando ainda, sentindo o clima desse primeiro jogo dessa MD5 aqui na nossa final. E isso que a Ravena falou agora há pouco, sobre a LOS não deixar a VKS snowballar, pode ser um problema, porque a equipe, obviamente, né, teve aí essas duas semanas pra se adaptar, pra mudar um pouco, mas tem tido um pouco de dificuldade em jogar esse early game. E Fogueta, com quem que você tá aí na nossa arena? Estou aqui, eu tô aqui com o patrão técnico da VKS Stars pra comentar um pouquinho aqui com a gente sobre esses punimentos que vocês fizeram em muitos AD carries e também essa escolha de Amumu. É, a gente quis trazer um... poder direcionar melhor como ia acontecer a matchup do bot. E a escolha do Amumu é um campeão que ele faz uma função de engage muito boa, o Telos é muito bom com isso. Então é mais pelo conforto do Telos mesmo com o campeão. Muito obrigada, patrão. Bom jogo pra vocês, Stoker! Vai daí! Aí, valeu Fogueta, valeu patrão! Tem briga já aqui acontecendo no bot, exatamente o Celo que começa a tomar os danos, ele vai tentar recuar, ficou ali com pouca vida, ele dispara contra o Mikão, mas pelo visto consegue ficar tudo de pé. E num setup onde você tem banido Nautilus, aí Amumu é uma boa escolha mesmo. E olha, é bem interessante que a resposta da Lousa, o último pick que a gente não falou tanto assim que foi a Renata Glesk, ela é muito importante pra conseguir parar esse avanço da VKS. Porque se a Renata tem ultimate e ela consegue ultar em um momento em que a galera da VKS tá toda junta, esse setup de engage que a gente destacou aqui no começo, ele não vai existir. E o Alistin já se aproxegando aqui no bot. Chegou pra tentar atender, porém tem uma ward da equipe da Lousa Grandes bem à frente dessas tribunas, então na hora que o Sting sair pode ser identificado, a não ser que utilize ele e o Guerreiro Trapaceiro pra ganhar um pouquinho de espaço antes de conseguir chegar na equipe da Lousa, mas percebeu que a Lousa não tava muito confiante em avançar e já entendeu que ele tem visão. Pelo menos as duas equipes estão se respeitando bastante, né? A gente não vê aquele começo de jogo um pouco mais caótico, os times estão se respeitando, não estão invadindo. Enquanto isso, o Sting achou o Enel por aqui. Vai brigar, viu? O Enel vem pra cima do Sting, já responde, consegue atordoar o jogador no meio. O Neys também acaba sendo atordoado, ele faz os disparos contra o Sting aqui pra evitar essa passagem, porém, o Sting passando pelo meio dá total informação do movimento dele. Mas não tem muito o que fazer, até porque mesmo o Enel tendo a informação do Sting subindo, não tem os campos do quadrante inferior pra poder fazer. O que ele pode fazer aqui é tentar... Ok, o Hidan não vai pra cima, acho que ele é só pra atrapalhar aqui um pouquinho. Eu achei que ele poderia vir pra briga, ele esperou um pouco mais o timing, gasta aqui o Guerreiro Trapaceiro, continua a focar no Aronguejo, conseguiu acertar o Smart, mas no bot tem a chegada do Enel, ele pode tentar auxiliar os jogadores, lançou a patatinha. A equipe da Vivo Kate Stars já percente o perigo e o caos, decente sair e voltar pra Torre. Cara, eu gostei muito dessa movimentação do Hidan, porque ele tinha a pressão lá na rota superior, então ele aproveita esse tempo em que ele não iria conseguir bater no Tyre, não tinha tantos minhão pra farmar, pra aparecer aqui, já pegar informação sobre o caçador adversário, deixar uma boa sentinela e já informar o seu time. Então a gente viu que automaticamente a Luz já tentou o gank lá pela rota inferior, não deu certo, mas essa movimentação é muito importante, justamente pra você ter essa informação e setar os seus próximos movimentos. E fica nesse jogo, por enquanto, dos dois junglers tentando atender onde é possível, aquela preferência maior realmente pra região do bot, mas dá uma atençãozinha aqui no meio? Precisa, viu? Porque o Neys, nesses momentos iniciais, tá tendo uma dificuldade de jogar contra o Leleco. E não era pra ter essa dificuldade, assim, nesse momento, mas o Leleco, eu sinto que ele tá saindo bem, principalmente só mantendo a wave do mid puxado, porque você pode ver que ele sempre busca uma brechinha pra fazer alguma movimentação junto com o Xing. O estilo de jogo da VKS é jogar mais esse mid de angle pra rotacionar mais pelo mapa, pra fazer um pouco mais dessas criações. E com esse jogo de pressão no bot que a Luz tá conseguindo desenhar, o Celo fica frente em farm em comparativo com o Mikão. É, na verdade, estão equiparados ali, né? Agora equilibrou, tá um pouquinho atrás, né? Deu aquela equilibrada e, mesmo assim, opa, o Gunk. Não vai chegar, o Neys tá atordoado, o Sting tenta responder, o Neys consegue, isso aí, o Leleco não persiste aqui nessa luta. Pela das contas, deu um pouco de dano, mas não fez o abate. Tem o recal do Sting ali próximo da burst. Se o Neys comprar, pode vir pra briga. O Leleco tenta responder, toma muito dano, mas tá aí, vai conseguir voltar pra essa burst. E a gente consegue observar que o Sting quer jogo, nesse início de partida, ele já tá indo pra cima, buscando o Gunk embaixo, em cima. Até o momento, nenhum deles restou frutífero, realmente. Ele não conseguiu ainda o abate pra sua equipe. Mas, ainda assim, ele tá se movimentando bastante. Enquanto o Enel tá com, como a Alkaia, apareceu um pouco lá na rota inferior. Mas é um campeão que precisa muito mais desse farm, não tem um Gunk tão poderoso. Leleco confiou, soltou o Tickets em cima do Neys. Ele vai responder, segue pra brudar. Acaba tomando dano, mas não é eliminado! Nossa, por um segundo, eu achei que ele ia mais um pouquinho além do que deveria, enquanto isso aqui na rota inferior. O Telas fica pra cima. E aí, a vantagem conecta em cima do Mido. Ele tenta responder. O Celo vem por dentro da Bust. Estão esperando a chegada do Enel pra auxiliar o Mido. Já começa a tomar muito dano. Tem Ignite em cima dele. Pode cair, Sting. Quer cortar essa linha de defesa. Não consegue se aproximar do Mido. E agora, VK, tem que voltar pra sua torre. É, luta pré-objetivo, né? A gente já tem um dragão aqui em mapa. As duas equipes já estão de olho nesse objetivo. O Enel traz esse Gunkzinho aqui, mas tem que tomar cuidado com essas bandagens do Telas. Ele vai pra cima, já que é o momento que ele pode tentar forçar algum feitiço. Justamente pra deixar a Luz debaixo de torre. Você falou em forçar feitiços. A Avena o Telas gastou o seu Ignite. E do lado da Luz, o Mido utilizou o Curar. Então, percebendo aí os feitiços das duas bot lanes, a VKS vem um pouco mais agressiva por conta desse incendiar. Do outro lado, o Mido também já gasta esse recurso importante. E agora, é essa dança aqui pelo controle do Rio, pra quem sabe uma dessas equipes conseguir executar esse primeiro dragão do jogo. Primeiro dragão, Hextech, aqui pra gente iniciar essa partida. O Neys no meio ainda continua fazendo aqui a briga. A gente impacta dano, conseguiu pular o Leleco. Não fez a sequência pra responder o Neys. Tem a chegada do Sting pra tentar dar auxílio. Porém, tem próximos tanto o Hidan quanto o Enel ali pra dar uma força pro Neys. O Hidan acho que veio só pegar o Frutomel realmente aqui embaixo, né? Viu umas goiabinhas, dar aquela esticada nas pernas, porque ele tá conseguindo a pressão lá embaixo. Olha o Telas! Ai, uma ponta de vida, mas consegue sair! A briga tava boa, mas não foi tão perfeita assim pra VK. Ele achou que ia conseguir pegar a bandagem ali em cima do Mido, mas acabou pegando no Minion, né? E o Minion travou ele debaixo de todo. Então, acabou complicando um pouquinho, muito por pouco. O Telas não é eliminado. Tabis, informações! Opa, olha só, tô aqui fazendo cosplay de vídeo de lado, mas vai dar essa vez só eu. Eu vou trazer uma informação de dois caras que a gente não comentou muito ali no nosso pré-jogo, que é o Sting e o Enel. O Enel tem 3% de proximidade com o top, né? Durante o começo de jogo, ou seja, até os 14 minutos. E o Sting tem 7%, um pouquinho a mais. Então, ele permanece um pouco mais no top. Mas, em relação aos midlaners, o Enel se mantém mais ao lado do Neys do que o Sting com o Leleco. E, realmente, acho que é por aí que o jogo deve rodar por conta da proposta das duas composições. Inclusive, a gente já viu a ação bastante nessa midlane. Inclusive, no patch 3.5, que é o que tivemos ao longo de todos os playoffs, a Anne e o Jayce tem dois jogos contra o outro no redor do mundo e uma vitória pra cada lado. Aí, enquanto isso, a equipe da Luz já faz o dragão porque tinha o jogo de pressão. O Celo fica sozinho no bot pra tentar responder. O Mikão puxa suas penas novamente. O dragão já vai chegando próximo do final da sua vida. Tem briga também no meio acontecendo. Que isso, o Neys atornulado, toma dano do Tibbers, pode ser eliminado. O Leleco que responde aqui contra ele. O Neys não consegue seguir com a sequência. Pra tentar esse abate, o dragão fica na conta da equipe da Luz. Boa jogada por parte da Luz. Consegue pegar esse objetivo, mas a VKS responde com o Aralto. Já que não tinha nem como tentar contestar o objetivo. Não tinha pressão na rota do meio, na rota inferior também. Tanto o Celo quanto o Mido recuperaram ali a rota inferior. Então, respeitam e vão jogar do outro lado. Acho que é bom, pelo menos, porque não deixa a Luz colhendo tantos recursos, assim, nesse comecinho de jogo e é uma maneira de responder do outro lado do mapa. Cara, e foi interessante porque o Celo, com a sua ultimate, ele forçou o purificado Micão, ele fez esse 1v2 e isso possibilitou porque a Luz tivesse bastante tranquilidade em fazer, em executar esse objetivo. Eu queria trazer outra informação, porque a Luz, nesses playoffs, sempre que fez o primeiro dragão do jogo, venceu a partida. Será que se manterá estudado? Cara, tudo pode acontecer, eu acredito, mas se tem logo as informações, agora tem tab as informações. E, complementando isso que a Luz acabou de dizer, a Luz, quando está à frente aos 15, tem 100% de vitória. Tudo bem que durante os playoffs foram apenas dois jogos, mas o que eles ficaram, eles ganharam. E justamente contra a VKS, naquele Reverse Sweep, que a gente já falou um pouco. Eita! Eita! Aquele Reverse Sweep é aquela série que ninguém esperava e acreditava que a Luz poderia recuperar. Eles foram garantindo mapa atrás de mapa. Então, é uma equipe que é consciente, uma equipe que eu gostaria de dizer que tem realmente o mental blindado para conseguir jogar aqui e recuperar essas séries. É, sobre adaptação, né? Que a gente fala sempre, uma série MD5 é uma série longa, então as equipes, elas precisam estar preparadas com vários estilos de jogo, vários campeões também em Suapu para poder fazer essa variação e conseguir surpreender o seu oponente. E agora a gente está vendo aqui essa briga por visão aqui nessa parte inferior do rio. E aqui no meio também tem bastante foco de briga. E o Neys, de novo, tentou insistir aqui contra o Leleco. Fica o Enel e Miro por dentro de uma bust. A equipe da Revocate Stars ganha um pouco de preferência aqui nesse rio. A Los Grandes vê que não tem espaço de jogo. Volta para a sua jungle, vai ficar realmente tranquilo. E Ravenna, o que você acha que o Neys está precisando, faltando ali para ele conseguir, quem sabe, um abate contra o Leleco? Foi muito difícil de tentar falar nesse momento, porque o grande foco está sendo aqui na Rota do Meio. Você pode ver que existem vários jogadores por aqui. Será que o Enel vai para cima? Ele tem ultimate. Vai de novo o Neys brigar aqui. Gastou o flash, tentou isolar. Flash por flash, foi bem, o Força da 3, agora utilizado, pode ser eliminado. Segurou, mas vai cair. Está aí, é forte. Blunt para a VK. Na sequência, responde rápido, o Minuto já consegue fazer uma bate em cima do Delos. E a briga no meio, cada um perdeu um. A Los puxou o gatilho, mas parece que o pessoal não estava alinhado nesse tipo de jogado. Neys deu um flash para frente, acabou morrendo bastante cedo. O Enel tinha ultimate, eu sinto que eles poderiam ter setado melhor essa jogada com a ultimate do Maokai. Parece que foi um negócio no desespero. É, parece que foi do tipo, tomaram a decisão na hora, tipo, vamos, vamos aqui. E aí, realmente, faltou um pouquinho esse follow-up. E a gente consegue perceber que, no fim das contas, essa troca foi muito melhor para a VKS. Porque é uma bate que fica nas mãos do Sting, é a primeira eliminação. E, pelo lado da Los, foi uma bate que ficou nas mãos do suporte, do Mido. Que não é o cara que realmente precisa desses recursos para carregar. Essa jogada que a Los fez agora ficou muito baseada no jogo agressivo do Neys. Ele flashou, tentou isolar ali. Você viu que o pessoal estava saindo, estava recuando. Então, acho que, talvez, era, beleza, vamos para cima. Ele já ter setado isso antes. Tudo bem que, às vezes, foi uma janela que ele viu na hora, e que dava para jogar a N para frente. Mas, concordo muito com o que a Lagos falou. O Sting, com esse abate na mão dele, ele já fecha o seu primeiro item mítico, que traz o Ruptor Divino, enquanto isso, aqui na rota do meio. Mais uma vez, o Sting chegando para dar uma segurada. Agora, no Neys, não tem mais Wave de Minions. Rola o Clear pela equipe da Vivo Kate Stars. E, por falar em Clear, você também tem que tirar esse jogo de visão da Luz do Rio. E é um bom pico de poder agora do Sting, né? Já consegue aí esse Ruptor Divino. Essas trocas dele, especialmente contra o próprio Maokai, até mesmo contra o Hidan, ficam bem fortes por conta disso. E os seus gangues, se ele aparecer em alguma rota, podem se tornar mais fatais. Só que, olha o Enel, ele já está ali, querendo uma sujeira. Arauto solto aqui no meio, teremos o primeiro pain do final? Está ali, está se posicionando, Arauto. Vai brincar com os Minions um pouquinho, agora sim. Preparou, posicionou, será que vai? Bem! Está aí. Eu pensei que era todo mundo. É que a gente deixou a Arena fazer a primeira. Desculpa, Arena. Tem que ser educado com os convidados hoje, tá? Você tem que chamar. Está certo, está tudo bem, tudo bem. Todo mundo fazendo o pain. Ela não vai para o chão, tira algumas barricadas apenas ali nessa rota do meio, que dá um pouco mais de recurso para a equipe da VKS. A VKS, inclusive, é uma equipe que prioriza bastante esses Arautos, especialmente o primeiro Arauto, para que eles consigam levar essas barricadas. Eles também têm uma ótima porcentagem de primeira torre levada, o que é muito importante, considerando que o early game deles é realmente o ponto forte da equipe. E já se posiciona para o dragão agora, a equipe da Vivo Kate Stars. A Luz sabe disso, afinal de contas tinha aquele jogo de visão setado para essa região. O dragão gerenciado com bastante velocidade pela Vivo Kate Stars. Puxa agora ali em frente. A VKS sabe do posicionamento da Luz, tem visão. 5x5 para essa briga aqui no dragão. Espera um pouco, ainda vai gerenciando. A Luz recua também. O dragão acaba sendo guivado pela equipe da Vivo Kate Stars. Eles querem o momento certo para fazer a entrada. Provavelmente o Tyrant pode executar isso e pode tentar realizar. O dragão volta agora para o pit, quase que entra no reset total. Chegou novamente a 4 mil de vida. Fica naquele voo, não voo. É ping-pong de dragão para tentar fazer uma coisa aqui, mas pode ser eliminado, faz mais correto. No final das contas está aí. É dragão para a equipe da Luz. A faixa continua, ela está com bastante dano. O time está no meio de todo mundo. Vai recuando a equipe da Luz grandes, porque conseguiram papar o dragão. Conseguiram o segundo dragão infernal. E conseguiram a luta perfeita, porque a VKS, que tem um engage muito forte, ficou naquele vai, não vai. Tudo bem que o Tyrant estava com a sua ultimate em CD no momento, então não tinha como puxar esse gatilho. E para a Luz era perfeito, porque eles têm uma composição voltada mais para o Pouk. Você pode ver que o Celo, Ney, estava amaciando meio que a carne. E a gente teve o Mido conseguindo o objetivo. O Mido com o abate da equipe da Luz até o momento. O Mido também garantindo o dragão. Está fazendo a diferença agora. Eu falei que o abate não tinha ficado para o carregador, mas eu acho que eu me enganei, né? A princípio, o Mido está conseguindo fazer uma diferença muito boa para a sua equipe. Mas eu quero destacar aqui, a equipe da VKS consegue fazer uma boa jogada levando a primeira torre do jogo. E justamente a torre do meio, que é uma torre muito importante para esse setup de visão, para você controlar os objetivos, controlar a Rio, conseguir informações da equipe adversária. E claro, isso... Tudo bem que ficar com esses dois stacks para o lado de lá não é bom para a Cade, mas eles podem utilizar essa primeira torre do jogo para conseguir avançar a visão e, quem sabe, garantir alguns pick-ups. E vem a briga agora pelo Aralto. De novo, a VK Stars tinha o posicionamento, dessa vez viva mais espaço para a Luz tentar fazer alguma coisa, porém, vai ficar muito estruturado realmente nessas brigas de objetivo, porque quando se perde o objetivo, como a VK Stars mostrou, eles fazem trade para tentar levar a torre. E a VKS, nesse momento, tem seus primeiros itens já fechados. Então a gente observa que o Leleco já tem o Bastão das Eras, o Micão já também tem a sua força do Vendaval. Lá em cima, o Tyring tem o seu primeiro item. E do lado da Luz, a gente não tem esses primeiros itens fechados, com exceção do Hidan, que já está com sua manopla. O restante está chegando ainda nessa sua primeira itemização. E olha, era a Puka montada pela equipe da VK Stars. Ficaram esperando, tinham a informação da Luz. A Luz não sabia muito bem desse posicionamento, porém, inicia agora o Aralto do Vale. Já chega próximo da metade da VK, que está posicionado para tentar passar a parede. Quem sabe fazer aquele joguinho de flanco. O Hidan está muito longe da sua equipe agora. Vão ter que devagar esse Aralto. Ele não queria fazer isso, mas o Aralto volta para o reset. E eu senti que, naquela luta passada, faltou para a Cade tentar achar um flanco, já que eles têm vários jogadores com esse controle de grupo em área. E esse frente a frente é muito melhor para a Luz, porque se o Mido tem a ultimate dele, o Celo também consegue utilizar as correntes da corrupção, meio que acaba esse engage. Fica muito difícil de fazer uma entrada, principalmente com o Maokai também já, com ultimate pronta, porque o Maokai, ele é versátil. Dá para você fazer uma iniciação, tanto quanto responder a iniciação adversária, né? Então, você para esse ímpeto da equipe adversária, mas a equipe da VKS acaba ficando com o Aralto. Aí, Aralto garantido. E tem todo o jogo para se lançar no momento certo. Esse Aralto gasta a mesma força da natureza. O Enel aqui no top, evitando um shake, o Jain, na verdade o Telas. E no final das contas, cai Torre no bode pela Luz. Conseguem derrubar essa T1, mas tem a chegada do Sting aqui para tentar fazer alguma coisa contra o Hidan. O Tyrin pode acompanhar, a briga começa, ele gasta o Guerreiro Trapaceiro, volta para a sua torre, está tudo safe. O Tyrin não queria brigar junto com o Sting. É, mas é difícil, né? Você ir para cima do Hidan, que já tem manopla, tem também passos de Mercúrio ali, em que ele consegue sair um pouco mais desses controles de grupo. É um pouco mais difícil você ir para cima de um Xanti com full life praticamente, com todos os seus recursos disponíveis. E agora a gente acompanha aí o ouro total. A gente está vendo que o Leleco e o Mikão estão dominando ali. O Shing também está bem próximo. Então, na verdade, é toda a tropa do VKS lá em cima. Só o Telas, que não tem tantos recursos assim. Em comparação aos mid laners, né? O Leleco, ele acabou saindo um pouquinho na vantagem por conta também daquele Aralto que soltou no mid. Ele acabou pegando algumas barricadinhas. Mas olha onde o Ney está, né? É mais ou menos uma diferença da quase um K. É, quase metade de um item ali, né? E a equipe da Loz também já mostra como mesmo que eles, em certos momentos, não vão para objetivo ou que estão direcionando mais as suas rotas, eles têm um avanço consciente. Derrubaram o top rápido, vão colocar agora essa wave para derrubar aqui no top. Então, tem toda essa gestão, tem todo esse crescimento deles de criar um jogo de pressão contra a equipe da Revealed Stars para começar a fazer o K.Stars ter as suas decisões. Mais um Aralto solto aqui no bote. Vai se preparar? Será que posicionou? Agora sim. Vai voar na torre! Ei! Agora que eu fiz, ninguém fez também, né? Pô, galera! Você sentiu agora? Eu senti, eu senti. Senti, né? Não, e eu tive até o Ultimate do Anel. Me sentiu Chaves agora. Todo mundo toca lá, só eu falei. Mas tá tudo bem. Próximo a gente fala, próximo a gente fala. Não teve o Ultimate do Anel para acompanhar o peito da Lagos. Ok. E aí, fica o jogo da equipe da Revealed Stars que derrubou a torre do bote, derrubou a torre agora no meio. Então, tá um jogo bem calmo de ambos os lados, para ser sincero, viu? Foi como a gente havia dito, só tem lutas pelos objetivos. Tem um dragão sendo realizado pela Revealed Stars, mas, na outra ponta, não tem contexto agora da luz porque não tem informação. Leleco. O peguinho está atordoado, amém? Esbrigou, vai perdendo a Bunch. O Tiber chega também, chegou o Tywin para tentar se aproximar e o Ney sabe que não dá para existir na luta. É perigoso. É, e o Ney sabia que a equipe da VKS tinha a noção que, um, eles estavam lá embaixo executando aquele dragão, então, era só realmente para tentar afastar o Ney daquela porção do mapa, porque eles não tinham como realmente ter todas as informações, não queriam ir para o engage. O Ney já deu para perceber que nesse X1 contra o Leleco, a situação ficou um pouco complicada, porque o Leleco já tem encajado do vazio, então, ele tem penetração mágica, consegue reduzir um pouco essa mitigação de dano por conta dos passos de mercúrio do Ney, e esse dano, ele vai entrar muito mais pesado no Jace. E apesar de a gente estar vendo um jogo muito mais truncado, até bem parelho entre ambas as equipes, eu sinto que a VKS está tomando um pouquinho mais de decisões, boas decisões, porque até então a Los Grandes, por mais que eles tomam uma jogada da VKS, eles não conseguem responder do outro lado do mapa, não conseguem retirar algum recurso, alguma coisa. A VKS não, a VKS às vezes eles podem tomar uma jogada da Los, mas eles sempre tiram alguma coisa, tiram uma torre, tiram um objetivo, e agora eles conseguiram, além de puxar o Ney para trás, que estava puxando a rota lateral, conseguiram um dragão, então são coisas que eles estão conseguindo pegar ao mesmo tempo. É, e devagarinho eles vão ampliando essa vantagem, e a vantagem é que não é tão extensa ao longo da partida inteira, eles não conseguiram abrir uma grande vantagem de ouro em relação à equipe da Los, que vem se mantendo bem. É uma equipe que tem uma composição com um bom crescimento também, a gente está vendo que o Celo foi para a itemização de velocidade de ataque, crítico, então é o Varus realmente para brigar nesses two fights observando que do outro lado tem uma linha de frente poderosa, tem o Amumu, você tem o próprio Malfit também, que está construindo muita armadura já, então não vai ser fácil para essa composição da Lois, e pensando bem, o dano mágico que a composição da Lois teria aqui seria só o Malkai, só que o Enel está indo para uma itemização tanque. E é um jogo onde cada vez mais se encaminha para aquelas decisões nas grandes lutas, nas lutas que podem ser por exemplo por esse possível barão ou então nas lutas para avanços de rota, então é um jogo que pela calma que as duas equipes teve, começa a desenhar difícil, ele não é que teve que gastar o Flash e o Neysa para a briga, ficou dourado no momento certo, vai chegar com dois teleportes agora, um é o Tirem, outro é o Hidan para tentar auxiliar, faz o jogo de defesa e o Leleco consegue sair vivo para contar a história. É, acham o Leleco meio que em avulso por ali, mas a VKS se movimenta com bastante facilidade, utiliza desses teleportes, mas espera aí que o Sting vai punir um selo avançado. Chegou no Guerreiro Trapaceiro, driblou as correntes da corrupção, vai começar a girar para tentar levantar ele, recupera a vida agora o selo, chega a força da natureza evitando esse avanço do Sting, ele tentou, 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 mas conseguiu fugir. É, mas calma lá, ele sozinho não ia conseguir matar ainda, sabia, tinha informação que o pessoal da Lois ainda estava por ali por perto, então, achou até que o Sting gastou esse recurso meio que à toa, beleza, forçou o Flash, o Flash não, perdão, a ultimate do selo, beleza, já era só recuar e esperar o restante do seu time. E a briga acontece aqui por dentro da Jungle, fica na front line o Hidane, tem que recuar, chegava toda a equipe da Vivocate Starts para tentar fazer uma jogada, o selo também já se posiciona, mas vai começar a fazer aquele jogo de pouco e a flecha vai, mas não pega ninguém. Sabia, você viu? Tipo, saiu, o disparo, o chocante e o Thayne falou assim, beleza, não senti, olha o que, uma mosquinha zunida aqui no meu ouvido, claro, porque eu falei, a composição da Lois, o grande dano é a D, e se você olhar do outro lado, tem um mal fit de dois itens. Isso aí, falando em dano, dano que picão, como agora nessa brincadeira, pode ter briga aqui contra o Thelas, foi atordoado, seguram o Hidan, a Lois, vai gerenciando só, cada vez mais à frente desse barão, mas não tem espaço de jogo, porque a Vivocate Starts também não está abrindo tanto assim para a Lois fazer iniciação. Agora, por outro lado, falando em dano, o Hidan acabou sofrendo bastante dano, por mais que está trazendo uma build um pouco mais voltada para a armadura, do Leleco, justamente porque ele não tem essa resistência mágica, então daqui a pouco vai ter que se buildar porque já tem uma N entrando no seu terceiro item já, né? Cara, eu quero destacar que o Malfit tem mais de 430 de armadura, cara. Isso é absurdo, é absurdo, porque é muito complicado você com uma composição que o seu dano é AD contra um campeão desse que tem tanta armadura, Natália, essa armadura ainda pode crescer porque ele está de Jack Show, então ele consegue ganhar mais armadura e resistência mágica quando tem campeões ali próximos dele. Então é uma linha de frente muito poderosa da equipe da VKS, vamos ver como que a equipe da Loz vai fazer para driblar isso. A Loz continua ainda com a resistência de colocar o clear nas waves, volta agora para o posicionamento do barão, mas a VK também está puxando um pouco, não está querendo comprar briga para o barão não. 25 minutos de jogo, dois abates, está um jogo muito assim estudado, calmo, mas obviamente, o primeiro de uma MD5 de uma final, ambas as equipes que querem colocar o pezinho na água para sentir como que vai estar. A VKS que acabou passando por um caminho longo, passou ali pela chave inferior, a Loz teve um tempinho para estudar e olha, já começou o barão. Barão iniciado pela equipe da Loz Grandes, o Telas vem para briga contra o Ridão, o barão está na metade da vida, será que consegue realizar? É só vir aquele smart calibrado e está aí, o pump roxinho está simplesmente carinhado para a Loz, espera lá, está ele no meio de todo mundo, ele puxa ali de frente, quer tentar brigar contra os jogadores, a batalha se conectou, o Telas foi longe, vai contra o Enel, já começa a tomar os disparos, o Telas mais uma vez, tenta trancar esse jogo, a Loz só recua, vai respeitando e não tem abate. Mas eu não entendi a equipe da VKS, beleza, eles foram fazer o dragão lá, o Sting, nem conseguiu terminar o dragão, não contestaram o barão e ficou o primeiro objetivo, esse primeiro barão de graça para a Loz. saíram agora, conseguem, estavam um pouco atrás no ouro, e a gente percebe que essa diferença agora é nula, a Loz está de volta no jogo. De volta demais, e olha aqui o Inês já puxando o T2 e não tem teleporte por parte da, está utilizando agora a VKS para tentar responder. Ele vai ignorar o Tining, ele vai ignorar o Tining, só não tinha o Avid Minions, aí era arriscado, ignorar o Tining, tomar o dano da Tua, aí já era demais, né? Mas olha o Midi. Mas está aí, tem avanço pelo Midi, aqui pela equipe da Loz, já conseguem chegar próximos dessa T2, o Minion com a tapa principalmente começa a dar um pouco de dano, mas a Loz não consegue impactar ainda tanto assim. A torre do top está lá, quase caindo no bot, tem avanço do Rigan, olha, briga acontecendo por dentro da Jungle, o Leleco tenta aqui encontrar o Enel, o Enel responde contra ele, vai ganhando espaço, mantém essa equipe da VK Stars totalmente recuada na linha da T2. E a forma como a gente vê a partida se transformando agora, eu falo já? Nez, brigou de novo, Sting deitou, mas chega com tudo, gira e gira demais para fazer um abate em cima do Nez. Aí não, você não pode ficar isolado, sem formação adversária, sabendo que o seu time está em outra parte do mapa, cede essa eliminação, só que a equipe da Loz continua vindo firme para levar essa torre T2 também aqui do Meet. Só que tem que ter uma cuidado, é desvantagem numérica, tudo bem que forçou alguns recursos por parte da VKS, mas você tocou muito bem nesse assunto, o Nez estava isolado lá pela parte superior, e como a Loz está avançando rota, eles tinham sua visão avançada pelo quadrante inferior, então eles não sabiam dessa movimentação que o Sting estava fazendo junto com o Tyring, foi pego no pulo, agora a Loz tem que recuar, mas eu acho que tiraram bons recursos ali, conseguiram torres, garantiram um pouco mais de ouro nesse momento de jogo. E o que eu queria falar anteriormente, antes desse abate da equipe da VKS, é que as duas equipes, elas se mostraram melhor até aqui nos playoffs, uma em cada fase do jogo, a equipe da Cade é bem melhor no Allgame, eles conseguem priorizar bastante, especialmente esses arautos, para eles levarem essa primeira torre antes dos seus adversários, conseguirem realmente ter essa vantagem em ouro, só que quando chega ali aos 20, 25 minutos, essa vantagem da Cade, ela começa a decair em média. E por outro lado, a equipe da Loz é justamente o contrário, o Allgame deles não costuma ser tão bom assim, normalmente eles estão em desvantagem em ouro aos 15, aos 20 minutos, só que aos 25, toda aquela desvantagem que eles tiveram, eles conseguem reduzir bastante. Então é uma grande força dessa equipe da Loz, que mais uma vez a gente vê se mostrando agora. E a gente viu nesse jogo, mais ou menos ali nos 26 minutos, foi o momento em que eles conseguiram o Barão, foi quando desestruturou, deu uma boa desestruturada para a VKS justamente, porque eles estavam rotacionando meio que para tentar fazer aquele dragão e a Loz viu a chance perfeita, garantiu torres, então assim, já volta um pouquinho mais para esse jogo. Só que a VKS é um time que mostrou que traz a experiência, eu sinto que qualquer erro que a Loz pode cometer, eles podem retomar esse mapa. Claro, podem sim, até porque a desvantagem no momento da Cade não é tão grande assim. A equipe da Loz conseguiu levar várias torres, isso é muito positivo para eles fazerem essa abertura de mapa, ganharem esse espaço e adiantar a visão, só que por outro lado, a equipe da Cade não perde tantas estruturas assim, não fica tão atrás em ouro, e a gente vê que em questão de itemização também é bem favorável para a equipe da VKS. É, e o jogo pausado, daqui a pouquinho a gente retorna a partida com vocês. Já foi, é, ó, instantâneo, foi só falar, foi só falar que voltou já. Ah, louco. Timezado, né? Timezado. Estou quer abençoado. Por que não falei antes, né? Tá vendo? Então, culpa foi sua. Perdão, perdão, galera. Perdão por essa. Mas está aí, de volta para o jogo. A Loz continua a realizar esse avanço, vai ter briga por essa T2 aqui do top, olha só, acaba sendo isolado, muito dano com o Batluck, pode cair, o Ridan que garante abate em cima dele, a fight continua debaixo da Toy, mas a Toy vai para o chão, mais uma para brigar, será que o Telos consegue segurar? Ficou ali dourado, mas vai tentar responder, olha a Pedra chegando com tudo, o T1 auxilia, e o Double Kill fica garantido para o Sting, a fight continua de longe, vai disparando, já tem um abate carimbado para o Neys, chega agora no pulo, será que leva o T1, e tenta ver para a Toy, mais dois hits apenas, será que leva? Tá queimando a Sopra, sai para contar a história. E eu imaginei que a equipe da VKS ainda fosse sair melhor dessa luta, mas o que virou de dano à equipe da Luz não está escrito, e o Neys conseguiu um disparo chocante na nuca do Sting, que estava saindo com um pouquinho de vida, consegue aí mais esse abate, várias eliminações para a equipe da Luz, e olha o ouro desgarrando mais para a gigantinha. A gente tem aí o Celo com um grande causador de dano aqui, é um cara que no momento em que ele consegue aparecer um pouquinho mais, ele vai entregar para a equipe da Luz. A gente vê aí o Leleco, foi pego em avulso, o Enel vai para cima, junto com o Hidan, tudo bem que a front line da equipe da Luz é eliminada, elas são os primeiros eliminados por aqui, só que o Neys ainda ganhou um pouquinho mais de tempo, junto com o Celo, para bater na equipe adversária, então acho que faltou eles estruturarem um pouquinho melhor como que ia fazer essa luta por parte da VKS. Olha aí o que eu falei, o Sting, quase, quase, ainda utiliza a sua cópia, mas acaba sendo acertado, e o Tyring está aí, realmente durando bastante, ele fecha agora a armadura de espinhos, então está ainda mais forte, está ainda mais complicado de ser eliminado, só que a VKS precisa muito mais do que isso, eles precisam escolher bem o momento da sua luta. Dessa vez foi a Luz que escolheu, observaram uma oportunidade, foram para cima do Leleco, e sem essa grande ameaça de poder de habilidade, pelo lado da VKS, que é o Leleco com essa N, a equipe da VKS deixou a desejar um pouco. O Luz tem que tomar muito cuidado, quando eles estiverem avançando rota lateral, principalmente para não deixar a VKS punir, quando estiver isolado, ou o Neys ou o próprio Ridan. E uma coisa interessante, é que agora a gente viu que o Celo deu muito dano, ele chegou, se aproximou aos 6k de dano ali com o Silvarus, ele é, dentre esses 10 jogadores, um jogador que melhor converte seu ouro em dano, o quanto mais ele pega de recurso, mais ele consegue adquirir esse dano, é mais ou menos 1.65, de acordo com o ouro que ele tem, então realmente é o ponto, onde a Luz está trabalhando muito bem. Nós temos o Sting sozinho ali na Jungle, o próximo equipe da Luz, foi até identificado, ele vai gastar o flash, vem para a briga agora, está no meio do jogador, ele tentou girar, muito no combate, ele tenta ser para a Bust, ficou dourado, chega o Tyler, para tentar dar o sino, não é suficiente, está aí, e Sting acaba caindo nas mãos do Celo. Ele simplesmente foi para cima, e o seu time não estava lá, não estava junto, isso é um grande problema para a equipe da VKS, porque a Luz agora vai ficar em ponto de alma, tem barão nascendo em poucos segundos, e eles podem conseguir levar os dois objetivos. E vai estourar a briga aqui no meio, contra o Ridan, inicia a Vivo Kate Start, mesmo assim ele consegue tancar e segurar ainda, e pelo visto a caminhada aqui é para o barão, já tem um pouco de espaço, eles querem fazer o clear, e exatamente, está indo para o barão aqui para a Luz. Tem a possibilidade, o Sting não está vivo. Aí Ridan de novo, ok, ele toma um pouco de dano, continua a afastar a equipe da Vivo Kate Start, e está aí, vai barão, vem barão para a Luz, mas pode ter briga com a VK, ele segura, chega agora o Tyler, puxa ele de frente, o barão está mais ou menos na metade da vida, o Mikão fica de longe ainda, esperando para tentar pokear, tenta ligar e curtar distância o Telas, será que consegue, mas tem que ser calibrado, o barão está no final, chegou, o barão vem com tudo, fica para a equipe da Luz, a fight porém do Covil, o Tassadora de novo, o Daniel é compara o time, está brigando contra o Nez, não perde tempo, o Celo já consegue fazer, bate em cima do Telas, tenta recuar o Ridan, Mikão de longe vai combando, o Double Kill está feito, o Celo faz simples, tem de limpeza, o Ridan chega com neutralizado em cima do Mikão, e a fight pode continuar, o Leleco chegou, tenta acertar alguma coisa, está atordoado, o Daniel acaba sendo levantado, o Miro tenta responder de longe, ele recupera a vida e está aí, a Luz vai conseguir sair dessa, segundo o barão do jogo, já para a equipe da Luz Grandes, a Cade tinha mais recursos, tinha ultimate disponíveis, a Luz não tinha tantos recursos assim, mas eles tinham um jogador a mais, isso fez toda a diferença, garantem o barão, conseguem eliminações, e agora eles podem entrar na base da equipe da VKS, eu quero ressaltar aqui, como o Ridan ele jogou para isolar o Mikão, porque você pode ver, o Mikão ele entra na team fight, vai trazendo, distribuindo todo esse dano, ninguém foca ele, mas aí o Ridan, ele vem por trás ali, vai que vai para cima do Leleco, mas ele acaba indo para cima do Mikão, então ele tira essa Zaya da zona de combate, e isso faz total diferença para a equipe da Luz, ter um pouco mais de folga ali, já que eles estavam em um lugar bem estreito, e poderia ser muito perigoso. Cara, que jogada agora, principalmente pela equipe da Luz, conseguiram focar no objetivo, gerenciaram ainda essa luta, foram contra os momentos certos, que eles souberam deixar o setup feito, tanto para o Celo, por exemplo, quanto para o Naze, então sim, é um jogo muito bem estruturado, e dominado pela equipe da Luz, e agora, resta para a VVC, ficar recuadrando a sua base, esperando o trabalho, e o jogo da equipe da Luz, que pelo visto, focar aqui no bot. E a equipe da Luz vem avançando aqui pelo bot, quer levar essa torre Tier 3, tem onda de Minions chegando em breve, eles estão com essa catapa aí, que está conseguindo garantir esse dano, só que o Hidan está trazendo uma onda de Minions inteira aqui no meio. E vai ter que decidir o Tels fazer aquele auxílio, na verdade, a VVC, já vai para responder o meio, se divide aqui, acreditando que o Hidan pode derrubar a Torre, a Torre cada vez mais chega próximo para a Kaite, uma catapa machucando demais ela, e a fight pode estourar aqui no bot, Ravena. Pode, mas ó, Xing vai para cima, chegou o Hissing para a briga, agora está tordoado a Enel, não é absurdo, ele vai tentar sair, mas não consegue, enquanto o G ativa, o Enel fica com uma ponta de vida, pelo amor de Deus, o Celo faz simplesmente um disparo em cima do Tari, continua a caçada, tem que recuar agora a equipe da VVC Stars, a Torre vai para o chão, e pode cair também na sequência esse inibidor, não tem jeito de resposta, não tem espaço para a VVC Stars, e a Los Grandes derruba o primeiro inib, vai derrubar também a Torre no meio, e isso aqui vai criando um clima terrível. É, e a VKS não tem jogador o suficiente para defender a sua base, a Los está entrando com tudo, derrubando tudo, Stoker. A briga continua de novo, vai tentar agora ele não chegar no meio das torres, o Bicão responde, puxa suas peras, quer tentar brigar contra ele, acaba caindo por aí, a primeira torre vai para o chão, segura da empatia, Elton está focado, o Nexus fica em 100% disposto, o Telos vai ser eliminado, agora sim, a Los Grandes bate no Nexus, e... SPANKL! E abre 1 a 0 da série! A Los Grandes consegue a primeira vitória aqui na série, e sai à frente da VKS. É isso aí, abrindo a série com vitória da Los, e a Los escolheu o lado vermelho, viu Lago? A gente acabou não mencionando isso, conseguiram uma boa adaptação, mas, a gente não pode deixar de falar, foi um jogo muito lento, né, por parte das duas equipes. Foi um jogo lento, a Ravena e a equipe da Los estavam na sua zona de conforto, a gente falou, é uma equipe que gosta bastante de jogar o mid-game, eles têm um mid-game bem explosivo, e quando chega ali aos 25 minutos, que foi o time daquele primeiro barão, a gente viu que a equipe se transformou, conseguiu vários pick-offs, levou várias estruturas, e com dois barões finalizou o jogo. Mas, por outro lado, eu senti também que a VivoCade não conseguiu jogar conforme a composição deles pediam, eles puxavam um gatilho com muita facilidade, com aquele mal-fit, com a mumu, mas eles não estavam conseguindo puxar um pouco mais dessa front, eu acho que isso deu muito espaço para a Los jogar do jeito que eles gostariam, né, tanto que esse Jace apareceu muito cedo, era flexível, mas perdeu no comecinho, mas depois eu sinto que durante a Team Fights era um cara que estava um pouco para amaciar ali o jogo, para os campeões, para a equipe da Luz. E a gente até falou sobre essa dificuldade que a equipe da Luz poderia ter justamente por conta desse dano AD, e do outro lado, ter uma linha de frente bem poderosa, bem parruda, e com uma composição voltada realmente para bastante controle de grupo. Só que a equipe da VKS não estava sabendo se posicionar para lutar, e eles precisavam fazer isso, eles precisavam buscar um flanco, eles precisavam utilizar todo esse setup que eles tinham de luta para realmente utilizar a força dessa composição, já que a gente está vendo o draft das duas equipes. E eu queria saber aí de baixo, professor, o que você consegue observar? Porque eu acho que em questão de picks, a VKS estava bem servida. Os dois times estavam bem servidos, mas eu acho que a execução da VKS deixou a desejar, e a Luz fez o seu trabalho muito bem. Lagula, estou contigo nessa daí, eu vejo que a questão dos piques estava bem servido, mas eu senti que esse Wukong contra a Maokai travou um pouco no começo do jogo, eu vejo que o Quixing precisa fazer um jogo de uma forma mais ativa, então eu acabei que eu não gostei tanto assim, talvez mudar o pique da selva pode ser um caminho interessante, colocar uma matchup mais agressiva, porque havia muitas agressões na rota do meio, mas o planejamento da Luz Grand estava muito interessante. Fogueta, como é que você vê a questão da Luz? Eu dei uma comentadinha aqui na Key, de que você achou que a Luz fez certinho nessa partida? Cara, para mim, mais uma vez, eu gosto muito de ver como é que foi também o trabalho do Enel nesse jogo, para travar, como você mesmo já comentou essas movimentações do Wixing, mas mais uma vez eu vou destacar pelo time da Luz Grand o Celo, que está fazendo um grande split e mais uma vez fez um ótimo jogo com esse Varus, que até então esse ano ele não tinha conseguido vencer, então venceu com esse campeão e a gente viu como ele foi muito mais efetivo, nessa briga que a gente teve no Barão agora há pouco, inclusive daqui a pouco que a gente vai começar a ver nos melhores momentos, eu gostei muito de ver o trabalho que ele fez para conseguir tirar a vida dos seus adversários, coisa que eu não estava conseguindo ver a Zaya encaixar tão bem, sendo que são dois campeões que tem um crescimento bem parecido lá do Luz. É mais fácil até você conseguir se posicionar melhor quando você está de Varus, porque ele tem um alcance maior do que a Zaya e por mais que ele não tenha um ultimate em que ele consiga se reposicionar, ele ainda sim tem um ultimate que ele consegue travar o seu adversário. E aí com essa linha de frente muito boa também que a equipe da Luz Grandes tinha, como a gente consegue observar nessa fight, o Celo tinha espaço de sobra para conseguir bater bastante, utilizar a sua ultimate, travar o seu adversário, ao lado do Mido, que também fez um excelente jogo, conseguiu utilizar muito bem as suas ultimates e travar esse avanço da equipe da VKS nesse front-to-front. Então eu acho que tudo isso acabou culminando para que a Luz conseguisse essa primeira vitória. O Mido eu gostei bastante quando ele entrava com essas ultimates, principalmente parando nas iniciações por parte da equipe da VKS, fez total diferença nos objetivos, principalmente. Aqui o Hidan, foi um momento que eu achei interessante porque o Mikão aqui eu acho que ele estava muito pronto para brilhar, estava todo mundo muito pertinho e ignorando totalmente essa Zaya. Um dos grandes problemas que eu vejo na Zaya, principalmente quando você está contra composições que tem muito range, você não consegue fazer muita coisa, você não consegue extrair, ainda mais que você estava contra um Xanj, estava contra um Maokai que estava começando a ficar um pouquinho mais tanque, por conta da sua build um pouquinho mais voltada para a armadura, então ela não conseguia entregar todo o dano necessário e aí uma ótima ultimate por parte do Mido porque era o momento em que a VKS poderia ser uma volta ali por parte da VKS porque eles estavam lutando debaixo de torno. E a gente está conseguindo observar também que esse mid para late game da equipe da Luz está conseguindo ser muito efetivo, professor. Será que a equipe da Cade pode fazer para mudar isso? Porque eles tiveram aí um tempinho de preparação para realmente se adaptar a esse estilo de jogo do seu adversário e até o momento a gente viu que eles escorregaram nesse primeiro jogo. Uma coisa que foi esquisita lá, foi realmente a chamada de barão que a Cade acabou tomando no começo do jogo. Eu vejo que ali até aquele momento o jogo estava bem controlado por parte da equipe da VKS, estava even, a gente podia ver que estava num bom caminho, mas eles tentaram pegar um segundo dragão, tirar os stacks da Luz Rantz e eu vejo que eles aproveitaram muito bem. mas que custou muito caro, custou a partida. Então eu vejo que a equipe da VKS precisa estar um pouco mais atenta a como o mapa está sendo jogado, a como as coisas estão acontecendo para eles não deixarem essas chamadas que se você perde um tempinho pode dar muito problema para a equipe da VKS. Então eu vejo que o grande ponto é você se atentar a essas chamadas de barão. É o primeiro jogo ainda da série, então dá para você queimar aquela gordurinha, mas a gordurinha não vai durar muito tempo, então você tem que se atentar em como você vai montar esse planejamento e principalmente como você vai estar prestando atenção durante a partida. Para mim o grande foco é realmente a atenção. Fogueta? Eu concordo, eu concordo. É o primeiro jogo aqui que eu acho que também foi um jogo um pouco nervoso por ambos os dois times. A gente já tinha identificado isso quando eles se enfrentaram lá na chave superior. Então são dois times que a gente sabe que tem qualidades muito grandes e que gostam muito de ser muito agressivos. E aquela carguinha também de já terem se enfrentado antes, de se conhecerem muito bem, ela pode acabar pesando ainda mais numa grande final. Uma coisa que vocês falaram aí durante o jogo é que eram times que tinham momentos de jogo em que eles brilhavam mais e eu acabei identificando que a Los Grandes conseguiu, parece, se acertar um pouquinho mais rápido do que a Vivo Cage nesse primeiro confronto, né? Mas também a gente tem que ficar de olho em como é que isso vai se dar para o resto da série, Ravena, porque a gente viu ali no gráfico de ouro que no começo estava tudo bem parecido ali para os dois times. E só reforçando, né, também o que o professor falou, foi no momento ali do barão, daquele primeiro barão, foi que a coisa já desenrolou. Mas vamos dar uma olhadinha em quem foi o destaque da partida, porque realmente, assim, a gente viu uma Los com um conjunto, né? E foi até difícil da gente chegar em uma decisão, mas quem leva esse destaque acaba sendo o Middle, eu sinto que ele foi muito importante, principalmente com as ultimates da Renata para parar a iniciação da equipe adversária, mas, óbvio, fica uma trivelinha ali para o selo. A botlane da Los fez toda a diferença aqui, então merece também essa menção honrosa ao selo, mas eu acho que o papel do Mindo para parar essa equipe da VKS era muito importante. Ele participou praticamente de tudo, fez uma boa fase de rotas também, conseguiu andar um pouco ali com o seu caçador naquela transição de jogo, então acho que foi um ponto-chave aí. Lágulos, trago notícias. Diga. Se até um tempo atrás a gente estava vendo uma grande prioridade em cima do Blueside, hoje a gente teve o primeiro jogo que a Loske escolheu o lado vermelho, a Vivo Kate agora escolheu o lado vermelho também. O que você acha? Cara, eu acho que é bom já mudar os ares, pegar esse last pick, tentar trabalhar um pouco mais isso, só que eu acho que o problema da Kate não é draft, é realmente atenção dentro de jogo, execução, não se afobar em algumas tomadas de decisões, então eu acho que é mais ou menos o caminho por aí. É isso aí, a gente vai ver logo após o intervalo com o segundo jogo entre VKS e Los, não sai daí que a gente volta já já.